e trabalhar para que o reino de Deus possa crescer no meio de todos nós. O Senhor esteja com vós. Esteja com Deus. A bênção do nosso Deus Todo-Poderoso, esteja sobre todos nós, nos guarde, nos proteja, nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que todos nos abençoe, hoje, hoje, semana, que a gente vai de vez, que Ele sempre nos acompanha. Graças a Deus. Amém.